Vou declarar o voto. Por favor, vamos... Senhor presidente, queridos colegas, eu não ia me manifestar a respeito do assunto, mas eu vou dizer assim o que eu entendi. O que foi lido, o que foi exposto, o que foi votado, o que eu entendi? Eu entendi que esta moção, ela quer deixar claro que quem deve decidir se o aborto deve ser ou não liberado nesse país são os parlamentares do Congresso Nacional e do Senado. Esse é o meu entendimento. Não entendi por que outros discursos. Que não cabem ao caso. Porque se coubessem ao caso outros discursos, eu vou na fala da vereadora Gladys e digo o seguinte, os postinhos estão cheios de preservativo de graça. Então não precisaria nem estar aqui discutindo. Votarei sim. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.